Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o kiwi. Os ingredientes são os seguintes, vamos precisar de mais ou menos 3 quartos de farinha de mandioca, aqui na xícara, 1 litro de água, nós vamos colocar essa água para ferver, tempero, e o tempero vai a gosto. Aqui eu coloquei, foi colocado alho, cebola, colorau, sal a gosto, mais ou menos umas 3 colheres para essa quantidade de kiwi, que é equivalente a meio quim. Carne moída duas vezes, temperada e refogada com a própria água da carne. Quando a água começar a querer levantar a fervura, está no ponto ideal, para adicionar a farinha do kiwi. Olha lá, a água já ferveu, né, já quis levantar a fervura, você vai adicionar a bacilha, a vasilha. Se quiser fazer o pré-tempero, no caso, eu prefiro misturar já o tempero, Colher, colher, dou uma misturada, na sequência, vou acrescentando o frito. Todo o pacotinho. Aí, ó. O pacotinho, coloco o restante. Tempero, mexo, mexo, ele já vai inchar, o trigo já vai crescer, praticamente temperado. É só acrescentar mais sal, né, ou algum tempero que achar necessário, quando estiver no ponto, para enrolar, para enrolar, durante o preparo da massa. Agora, você vai deixar que ele descanse por aproximadamente 20 minutos, ou até que a temperatura, você consiga terminar, né, de temperar e moldar os kiwis. Bem, passados os 20 minutos, vamos verificar como está a nossa massa. Está morno, então, assim, ó. Morno, sequinho. A massa enxou, né, o trigo. Agora, podemos dar continuidade ao processo, né, ao preparo da massa do kiki. Vamos acrescentando, aos poucos, a farinha de madioca, que, às vezes, não chega a utilizar o terço, o quarto, o três quartos completo da farinha. Fazer só metade é o suficiente, para dar a liga e poder moldar os kiwis. Se durante o preparo da massa, achar que é necessário colocar mais tempero, para quem gosta, mais sal, ou o que desejar, não tem problema algum. Pode acrescentar nesse momento. Aqui, como vocês viram, eu não acrescentei carne. Tem algumas pessoas que gostam de acrescentar carne, também, a massa do trigo. Eu não gosto, porque eu acho que estoura muito, espirra muito gordura, durante a fritura. Aqui, como vocês viram, eu acho que vai ser, não vai nem uns três quartos. Bem, para mim, tá? Deixa eu acrescentar mais um pouquinho de sal. Bem, a massa já está pronta. Vou moldar os kiwis. Está pronta para ser moldados os kiwis. Pode ir, conforme você vai apertando, você já vê. Como que ela está. Agora, é só moldar os kiwis, recheá-los com a carne, fritar e degustar. Bem, agora vamos moldar os nossos kiwis, tá? Aqui nós já temos a massa pronta. Uma dica para moldar é estar com a vasilha de água, para estar sempre molhando um pouco as mãos. Isso evita que a massa fique grudando. Aqui nós temos a carne, então molha um pouco a mão, não muito, só para, como se fosse um outro, só para ela não grudar. Pega um tanto de massa, né, vai de acordo com o tamanho do kiwis que eu devia fazer. Vai moldando, sempre fazendo esse movimento, que já vai dando o formato, né, do kiwis. Abre o buraco, vai abrindo cofridos. Põe a carne, o lixinho. E vai fechando. Aqui eu gosto de pegar mais um pouco, para ele ficar bem fechadinho. E acrescentar. Vai apertando o kiwis. Aí, vê que tá grudando um pouquinho? Molha a mão. Volta a moldar. Isso faz com que ele fique lisinho e perfeito. Vai apertando, para ele ficar bem unido. Ó. Esse movimento. E o kiwis tá pronto. Vou moldar mais um. Coloca a mão. Pega mais um pouco de massa. Amassa. Se vê que ficou pouca massa, pega mais um pouco. Aí, vai do... Do gosto da pessoa, do tamanho que... Que quer que o seu kiwis saia. Aí, fica a gosto. Toma a carne. O recheio. O recheio. Mais um pouco de massa. Lacrado aqui. Bem lacradinho. Um. Molha a mão. Pra... Não ficar bem... Beleza. Beleza. Mais um pouco. Pode aproximar. Bem. Aqui, os kiwis já estão moldados. Meio quilo de kiwis. Desse tamanho aqui, ó. Desse maior. Vocês podem ver que fizemos dois tamanhos. Esse maior, dá mais ou menos uns 16 unidades. Se fizer um pouco menor, eu acredito que vai dar em torno de 25, 28. Aí, depende do tamanho do kiwis. Vamos mostrar pra vocês agora, como fritar esse kiwis corretamente. Tá? Ó. Aqui, nós colocamos uma panela. Com bastante gordura. Tá? Porque o ideal é que a gordura cubra, né? O kiwis. Ou pelo menos esteja acima, né? Da metade do kiwis. Quando o óleo levantar a fervura. Vê que tá subindo aquelas bolinhas. No caso, quando começar a subir as bolinhas, acrescenta-se o kiwis. Coloca. Aguarda um pouco. Não enchem. Não coloque vários kiwis ao mesmo tempo. Coloca um grande e um pequeno. Espera um pouco pra o óleo voltar a esquentar, né? Estabilizar a pintura. Aguarda um pouco. E coloca outro kiwis. Eu prefiro fritar dois, no máximo três. Não gosto de colocar muito. Enfim, deixa ele fritar. Não mexe nele. Deixa fritar um pouco. Aguarda um tanto. E depois verifica. Se ele está no ponto. Fica se os gostos mais crocantes. Outros menos. Aí deixa fritar. Vai ao gosto da pessoa. Depois de ter aguardado mais ou menos um minuto. Dá uma olhada no kiwis. Ver se ele tá bom. Se não. Ó. Para algumas pessoas, esse ponto aqui já tá o suficiente. Eu prefiro ele mais queimadinho. Então eu devolvo ele. A panela. E aguardo. Verificado no maior. Deixo mais um tanto. E aguardo. Vamos verificar agora, né. Passados mais um minuto. Aqui. Cole o kiwis. Põe, pega papel toalha, né. Trato forrado com papel toalha. Pronto. Vamos ver o outro. Como está. E vamos. Retirando. Deixo o olho esquentar novamente. Para poder acrescentar o restante. Como vocês podem ver. Aí estão os kiwis. Fritos. Sequinhos. Pronto para serem degustados. Uma delícia. Bom apetite.